E aí, jovens, tudo bem? Ó, tem uma coisa que a gente sabe desde sempre sobre o Palpatine, é que ele sempre quer mais poder. Não importa o que ele tenha que fazer, onde que ele tenha que colocar sua magia, fazer sua maracutaia, fazer sua magia Sith, ele sempre quer mais poder. Pensando nisso, eu não descobri só que o Darth Vader era descartável pelo Palpatine. O Palpatine não ligava muito pro Vader, o que é meio óbvio, aliás, mas a gente vai debater isso durante esse vídeo. Em contrapartida, o Imperador precisava que o Darth Vader ficasse no Império, justamente pra fazer o Império girar, o Império ficar consolidado, porque é o Vader que cuida dessas paradas, enquanto o Palpatine tava lá olhando outras coisas, procurando mundo entre mundos, procurando coisas de magia Sith, pro mais poder, mais poder, poder ilimitado, aquela parada que a gente já sabe. Então, se você também quiser mais poder, nossa, nada a ver esse gancho, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, e comenta a qualquer momento o que você achou do vídeo, você gostou, você não gostou, comenta sua opinião sobre esse tema, que aparentemente é um tema bem polêmico, mas você não entendeu onde eu tô querendo chegar. E pra falar sobre o vídeo de hoje, eu tô embasado, e muito bem embasado, nessas 5 HQs aqui, na verdade são 25 HQs, pra ser mais exato, que a Panini lançou aqui no Brasil. E é muito interessante que essas 5 HQs, são 5 encadernadinhos, eles englobam toda a primeira fase de quadrinhos do Darth Vader, dentro do novo cânone. Então as histórias que tem aqui são Darth Vader 1 a 25, após uma nova esperança, indo pro Império Contra-Ataco. E justamente, a gente já falou muito aqui no canal sobre isso, o Darth Vader descobre o Silo. O Silo é um cientista que trabalha direto com o Palpatine, inclusive direto, tipo, ligação direta mesmo, eles conversam um com o outro. O Silo é tão importante pro Palpatine e pro Vader, que foi ele que fez ali a armadura, que manteve o Vader vivo. E é muito interessante que o Vader descobre o Silo, vai atrás do Silo, porque ele não sabe o que é esse cara afinal. E ele descobre que o Palpatine tinha encomendado substitutos pra ele. Não só simples, substitutos. Tem seres ali de várias raças diferentes, que são modificados, então tem partes de robô, modificadas geneticamente e tal, com outras partes. Ah, por exemplo, tem esse cara aqui que é o Karbin, que é basicamente uma versão atualizada da tecnologia do Graebus. Inclusive, o próprio Silo fala isso, que ele era um admirador do Graebus, e ele meio que aperfeiçoou a tecnologia no Karbin, então, tipo, é esse tipo de bizarrice mesmo. Só que dentro desses dois substitutos, tem dois que chamam muita atenção do Vader, e esses dois são responsáveis por toda a conversa que a gente tá tendo nesse vídeo. A gente, então, conhece o Morit e a Aeolin Astarte, da família Astarte, e a família Astarte entregou as crianças pro Silo 20 anos antes dessa história. Vamos lembrar sempre que essa história se passa depois de uma nova esperança. Calma, guarda essa informação. E os gêmeos foram treinados e modificados geneticamente, então eles soltam fogo, eles têm uma parte tecnológica que eles conseguem interagir com aquela nave, fechar a porta, abrir porta. Eles são treinados com o sabre de luz também, e o Darth Vader começa a fazer as contas, porque os dois são treinados há 20 anos. Eles estavam saindo treinados há 20 anos, e o Darth Vader pensou, Bom, faz 19 anos, mais ou menos 20 anos, que o Império se tornou Império, então foi ali que eu me tornei Darth Vader, que eu era na Kim, virei pro lado sombrio e tal, matei uma galera, virei Darth Vader. Então, peraí, os gêmeos estavam sendo treinados no mesmo ano, ou até um pouco antes, da queda da República e da criação de Darth Vader. Ou seja, tinha substitutos engavetados já sendo treinados 20 anos antes, justamente pra pegar o lugar Darth Vader 10 anos no futuro, 20 anos no futuro. Cara, o Darth Vader fica pistola com isso, e o Popatini fica, Não, meu aprendiz, você sabe que o lado sombrio da força é forte e tal. Só que o Darth Vader sabe, percebe sabiamente, que todos aqueles seres ali são modificados geneticamente ou com partes de robô. Então, o Popatini, ele é do lado sombrio da força. Vamos deixar bem claro aqui que ele é o Sith mais poderoso de todos ali, tal, etc. Ele é o Lord Sith, só que o lado sombrio da força tem que funcionar pra ele. Então, se o Vader enfrenta um desses substitutos e ele morre, então ele não é o mais forte. O outro substituto, por mais que seja um robô, ou metade de um robô, ou não tem acesso a força nenhum, se ele matou o Darth Vader, ele é mais poderoso que Vader, então ele pode pegar o lugar de Vader. O Popatini literalmente não tá ligando. Então, o Vader é poderoso? Show de bola. Mas se ele for derrotado, bom, o outro ser poderoso pode entrar. E aí que entra aquela contrapartida que eu falei no começo do vídeo. O Popatini deixa bem claro que o Darth Vader é necessário pro Império agir, pro Império se manter, justamente porque o Vader é muito poderoso. Sabemos que como Anakin Skywalker já era muito poderoso, quando ele se torna Darth Vader e ele se abre pro lado sombrio, ele fica muito mais poderoso. Só que o que aconteceu? O Popatini ainda fala no quadrinho, isso não é invenção nossa, eu não tô teorizando. O Popatini fala no último quadrinho aqui. O Popatini fala que a grande decepção que ele teve com o Darth Vader foi quando o Vader perdeu em Mustafar. Justamente porque ele enfrentou o Obi-Wan e ele foi lá cortado em pedacinhos. E graças à cabeça aberta do Popatini, o próprio Popatini tá falando isso, graças à cabeça aberta dele, ele conseguiu manter o Vader vivo usando aquela armadura que mantém ele vivo, respirando e tal, ou aquela parada que a gente conhece do Darth Vader. Ou seja, o Popatini fala que mesmo com a derrota de Darth Vader, ele ainda é muito poderoso, mesmo como metade homem, metade máquina, ele ainda é muito poderoso na força. Só que poderia ser mais se ele não fosse picotado pelo Obi-Wan, mas ele tinha virado metade máquina, o que não anula a força, mas também não deixa ele ser tão poderoso quanto ele poderia ser, porque não tem partes orgânicas e tal, grande parte não é orgânica. E o Popatini fala da derrota do Vader meio que jogando na cara, tipo assim, cara, você era pra ser o mais poderoso de todos. Se eu procuro um substituto, e eu procurei, segundo o Popatini, ele fala que ele procurou, é porque você perdeu a luta em Mustafar, você foi cortado em picadinhos, eu tive que salvar a sua vida, colocando você nessa roupa, nesse traje. O Popatini tá falando assim, cara, você é descartável, mas, eu não te descartei ainda, porque eu não achei alguém poderoso, e na verdade, depois, o Popatini acha alguém poderoso, Luke Skywalker. Por isso que ele queria que o Luke fosse pro lado dele, porque ele tem um Skywalker novo em folha ali, Shining New, tá ligado? Cheio de poderes, cheio de energia, e principalmente com todas as suas partes, tirando a sua mão naquele momento, né? Sabemos o que acontece na Cidade das Nuvens, então, né? Ok. Mas o Popatini queria que os dois se enfrentassem, porque se o Luke matasse o Vader, ele pegaria o lugar do Vader, e se o Vader matasse o Luke, ele continuava sendo o mais poderoso, porque ele matou o outro Skywalker. Faz total sentido com a personalidade do Popatini, onde ele só se importa com ele mesmo, e com o poder ilimitado que ele quer alcançar, a sua imortalidade e tal. Então, teoricamente, a gente não sabe como é que vai ficar isso após a ascensão Skywalker, mas o Popatini nunca ligou pra ninguém. Ele só quer poder, então ele tem o cara mais poderoso da galáxia do lado dele, show de bola. Mas chegou mais poderoso ainda? Show de bola também. Ah, mas esse mais poderoso é robô, ele não é uma pessoa, ele foi lá e matou o Darth Vader como um robô, show de bola, pode vir pro meu lado. O Império é literalmente o Popatini colocando seu poder ali, e podendo fazer o que ele quiser pela galáxia, enquanto as pessoas cuidam do Império pra ele. Faz total sentido dentro da personalidade dele. Vamos ver agora como é que vai ficar. A ascensão Skywalker aí, deu uma bagunçada, mas show. Tudo bem, vai, show. Eu acho, e agora vocês comentem aí o que vocês acham, se vocês concordam, se vocês não concordam, que é muito interessante como o Popatini viu Darth Vader como algo descartável, poderoso, mas descartável, e como do outro lado, a gente já falou várias aventuras aqui do Vader, ele tava preocupado com as suas coisas, com os seus problemas pessoais. Então, ele tentou ressustar Padmei algumas vezes, ele tava resolvendo as coisas dele. Quando ele descobre que ele tem um filho, que ele sentiu esse filho, depois manda o Boba Fett ir lá, tal, ele descobre que o moleque é um Skywalker, ele fica totalmente focado nisso, justamente porque, além de ser um filho dele, então, a ligação dele é amorosa, tipo, de relação de pai e filho, e também começa uma corrida atrás do Luke, porque ele sabe que quando o Popatini descobrir, e o Popatini descobre, o Popatini vai atrás desse garoto também. Assiste Uma Nova Esperança, lê isso daqui, essas cinco edições encadernadinhas, ou então saiu em mensalzinha também, e depois vai achar o Império Contra-Ataca, que faz total sentido. Inclusive, os quadrinhos finais disso daqui, cara, a última página, é muito da hora, mas o final, cadê? Eu vou mostrar pra vocês, porque eu não me aguento. Não é spoiler, tá, gente? De verdade, não é spoiler. Na verdade, nada que a gente já não soubesse. Tem uma página muito bonita dele tentando encontrar o Luke, sabe? As mãos deles quase se tocando, é muito bonita, tem muito significado de onde ele tava atrás do seu filho. E eu gosto bastante dessa fase nos quadrinhos, e eu acho que vale uma discussão bem interessante. Comenta aí embaixo, então, o que você acha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, não esquece de comentar. Se quiser me seguir em minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Coloca arroba NortonD no Twitter ou NortonDomingues no Instagram, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, bonitinho. É isso, gente. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu te Norton agradeço, e valeu e tchau.